Salve galera, vamos começar mais um episódio, a gente já tá morrendo de rir aqui, Vitor Barberato, Jean Dunkel, é nóis truta, e essa dupla dinâmica, os caras são os reis do café, é isso? Puta que pariu, café, aleluia, é isso? Isso, é isso. Legal. Augusto, Gustavo, galera, rapidamente se apresentem, falem um pouco de vocês e a gente vai entrar na história aí, vai entrar no episódio falando um pouco da história da fazenda, o mundo do café e tudo mais, onda bala. Enquanto isso eu limpo os olhos, tá chorando, que linda, velho. Alguém traz um lenço pro vídeo. Tá emocionado. Tá emocionado, ele tá pensando ainda no pintor. Bom, eu sou o Gustavo, tenho 30 anos e comecei no café tem pouco mais de 3, 4 anos que eu considero que aí foi onde começou praticamente tudo na minha vida, de café e mundo empresarial. Frequenta muito a reunião do A, não? Sem introdução, já vim em algum lugar. Eu sou o Gustavo, tenho 30 anos e eu tô há 12 mil. 3 anos. É porque eu gosto de marcar esses 3 anos porque foi realmente onde estartou tudo na minha vida. Divisor de água. Divisor de água. Eu já fiz faculdade de Direito, já fui fotógrafo, mas o café realmente mudou minha vida, inclusive eu carrego o café na pele. A gente se conheceu lá perto da agência antiga que eu tinha. Sim. Foi lá onde começou. A cidade, velho. Foi na Chico Júlio. Vocês se conheceram na Chico Júlio, fez. Quase pertinho ali. Não, ele fez o rolê do café lá, me mostrou. Quem que tava comigo aquele dia? Foi um cliente seu, se eu não me engano, que você tava ajudando a estartar um negócio do café dele. Nossa, eu vou lembrar isso depois, mas a gente se conheceu. Eu falei, caramba, velho. Foi prazer. O cliente se conhece, é verdade. Foi, é. Foi lá onde começou tudo. E eu tomei um gole de café aquele dia lá. Tomou. Tomei. Claro, o cliente tava junto, não podia fazer desfeita, tomou café. Eu nunca consegui tomar café. Tomou. Trouxa. Na verdade, ali começou o meu mundo empresarial no café, porque eu... Foi a primeira vez que você fez café. Foi mais ou menos. Você lavou direitinho. Usei um café especial pra ele lá. É, as piadas internas aí. Mas foi ali que começou realmente o... Não tem algum passarinho do... Jacu? Jacu. Por isso que eu falei do café do Jacu. É isso. É isso. Olha o pausa do insight, hein? Qual é o detalhe do café do Jacu? Café do Jacu. É verdade, velho. É, só que minha história com o café começou um pouquinho antes aí. Foi... É, não adianta, cara. O café especial mudou a minha vida e... E daqui não sai, mas... Que bacana, cara. E você? E é isso. Bom, meu nome é Augusto. Eu sou engenheiro agrônomo. Mas, na verdade, eu fiz agronomia pra poder estar inserido dentro da fazenda. Eu já nasci dentro da... Debaixo de um pé de café, né? Então, eu sou a quarta geração de produtor de cafés lá da minha família. Desde o meu bisavô e tal. E aí, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com café. Mas, como meu pai sempre quis que eu fizesse faculdade e tal, eu falei, não, vou fazer agronomia. Mas eu me considero pouco agrônomo, muito cafeicultor. Porque eu acho que a gente acaba se especializando, né? Então, agronomia é um campo muito amplo. Então, hoje eu trabalho mais com parte de pós-colheta de cafés especiais. Tenho com o Gustavo Amarca. E faço o viveiro de muda de café também. Então, estou inserido nisso aí, 24 horas por dia. E gosto mais da parte de preparo também. O Gustavo é barista, eu sou barista. Então, a gente é um time bem completo nesse sentido de... Sabe? Desde a semente até a xícara, a gente domina bem o assunto. Então, isso é muito bom pra nossa empresa, né? Isso é importante, que a gente consegue, em duas pessoas, abranger toda a área do café com especialidade. Até certo ponto vai o Augusto e até a partir desse ponto vai eu. A parte técnica e a parte comercial. A gente tem a seguinte, eu tenho uns cursos, mas não adianta. Você pode ter um milhão de cursos de torre. Se você não pegar a máquina todo dia e tá ali, você não aprende. Então, eles já fizeram essa parte também. Então, a gente é bem completo aí. Vocês fazem esse processo tudo lá, na fazenda. Vocês têm torre, tem tudo? Não, não. Hoje a gente terceiriza a torre. Hoje a gente terceiriza a torre. Enquanto essa é a ideia como empresa. Mas aí, a partir do momento que não suportar mais é... Porque pra você ter essa parte específica da torre, você precisa ter uma estrutura muito maior. Porque não é só o torrador. Você precisa demandar tempo da produção, demandar expertise na torre, ter um lugar especial pra isso, ter um equipamento especial pra isso. Tem mais de investimento. Exatamente. Tem mais de know-how. Por exemplo, pra você fazer isso dentro da fazenda, são algumas leis. Pra você fazer isso na cidade, já são leis totalmente diferentes. Exatamente. E tem que justificar o volume também. A gente tem que ter uma estrutura dessa. E é uma estrutura muito cara. Por exemplo, eu prefiro pegar esse montante, investir tudo em marketing e continuar terceirizando. Eu acho que foco é tudo. Então, você terceirizar pra uma empresa que só faz isso, que torre o dia inteiro, com certeza vai ficar melhor do que você fazer isso. Tem expertise naquilo e não adianta nada fazer um super produto e não vender. Exatamente. Você falou que você nasceu debaixo do pé do café. Ou bem feito. Eu ia fazer essa pergunta, mas você tem mais intimidade. Na hora que ele falou, eu falei assim, nasceu ou foi feito? Mas se eu pra voo... Eu não quis cortar o... Eu não vou. Não, não foi nem cortar. Eu falei assim, porra, não vou, não vou, né? São mais íntimos. Enfim. Do grão ao título. Do grão ao título. Na concepção. Aí, apesar de a gente não ter essa parte da torra na empresa, como eu sou mestre de torra, eu faço parte do desenvolvimento das curvas. Então, cada café, a gente tem cinco linhas, cada café exige uma curva diferente e eu supervisiono cada curva dessas aí pra poder entregar o máximo potencial do café. Então, eu só não boto a mão na massa, mas passa por mim. Passa por você. E a questão da faculdade, até, o que o Augusto falou, é uma geração anterior à nossa, né? Com certeza. Que o diploma significava estabilidade, emprego, né? E aí, é obrigatório. Meu pai era contra. Eu falei, cara, vou fazer design. Tá, e pra trabalhar? Exatamente. Então, vou desenhar, mas e pra trabalhar? Né? E, cara... E até hoje, você não conseguiu descobrir o que você ia fazer pra trabalhar. Isso, quase nada. Mas, na verdade, é uma puta frisinha, porque meu pai tem oito irmãos e ele é o único que não fez faculdade. E queria que eu fizesse. Entendeu? E, tipo assim... Mas era sinônimo de estabilidade. Com certeza. Os nossos filhos, os nossos netos, eu tenho certeza absoluta que não terão nem de perto. Não sei nem se vai existir. Não sei nem se os meus filhos vão chegar na faculdade. A área da saúde tem algum tipo de, ainda, de curso maior, mas... Estava em conversa com o Eduardo. A operar o robô que vai fazer isso, é. O Eduardo estava nos Estados Unidos comigo. A gente estava voltando de lá e falou, cara, vamos ver algum MBA pra eu fazer, etc. Eu falei, cara, pra quê? Eu fiz FGV um ano e meio de MBA e, cara, na boa, do ano e meio eu aproveitei o quê? Três meses ali? É, com certeza. Networking valeu muito mais. Vamos fazer um outro rolê. É, o que é muito importante, né? Quem indica. Muita coisa está mudando. O próprio jornalismo já não exige mais o diploma. E a parte do café, cara. Qual curso de agronomia? Eu morei, parece que cava um tempo, do lado da Exalt ali. Cara, qual curso que vai te trazer a exatidão do que você usa hoje? Não vai trazer. Você vai aprender outras coisas que você não vai usar nunca mais na sua vida, né? Não, a base é ótima, entendeu? Tipo assim, não me arrependo um minuto. Lógico, lógico, com certeza. Foi ótimo. Você tem a teoria prática, é isso. Eu fiz a mesma coisa sem que... Eu fiz o curso de direito. São cinco, eu parei no quarto ano de direito. Coragem, né? Hoje eu levo isso pra minha vida, que é... Porra, tudo que eu vou fazer, assinar, olhar, forma de conversar, eu levo isso pra minha vida. Só que o diploma não me levaria onde eu quero estar. Não onde eu estou necessariamente, mas onde eu quero estar. Exato. Acho que faz muito sentido isso, né? E essa questão de empreender, de viver esse frio na barriga assim, é uma coisa que nenhuma faculdade vai te dar. Perder sono, né? É. É legal porque, tipo, dois episódios atrás do Pausa, duas semanas atrás, a gente entrevistou uma dupla e os caras, assim, o professor e o aluno juntos montaram uma empresa e fazem... Cara, depois de, vou dizer, depois de adultos, cara, tô renascendo, né? Porque eu tô vendo agora todo o rolê que eu fiz lá no começo da vida acadêmica, de escrever artigo, engavetar, e agora eu tô no mercado, cara. Tô precisando fazer isso virar produto e alguém querer comprar. Ah, que é outra coisa diferente. Você pode fazer o melhor café do mundo e pode ser que o cliente fale, não quero de excesso. E aí? Exato. E aí vem um desafio muito grande, né? Cara, voltando na história do... Voltando na história da fazenda, do pé de café, independente se foi feito ou nasceu. Conta a minha história da fazenda, porque eu sei que a fazenda tem uma baita história também. São 60 anos de fazenda. Isso, a fazenda tem uma história muito legal. Na verdade, começou com um lote bem pequeno de terra, que meu bisavô comprou, e comprou lá em 1941. E aí, a gente foi só produzir café lá em 1964. Então, nesse ato aí, de vinte e poucos anos, foi produção assim, pra subsistência. Às vezes plantavam arroz, às vezes plantavam milho, alguma coisa do tipo. E o meu avô já, né, ele tinha uma cafieira aqui em Franca, chamava Rodrigues Alves, exportadora de café, uma coisa assim, era ali na Diogo Feijó, na frente da oficinal, até o prédio é da minha tia hoje ainda. E aí ele começou a ir no mercado de café, foi crescendo e chegou um ponto que ele falou assim, não, eu quero começar a produzir café, não só começar a usar café. E foi crescendo ele e o irmão dele, esse tem uns nomes bem engraçados, meu avô se chama José Brasil e o irmão dele se chama Odilon americano. E se a minha mãe e os outros tivessem mais um, ia ser Luiz Europa, né? E aí... Sensacional. Aí, lá em casa, a gente fala Vô Brasil e Tio Dilon, não usou americano pra ele, porque também, coitado. Tio já sei, né? Tio Gringo, Tio Gringo. Desculpa, os Odilon. E aí... Odilon eles falaram. Aí sim, né, Odilon. Você vai ser o filho de Odilon? José. Odilon já nasce o Spensório Bicode, cara. Aí... Aí eles começaram a crescer a fazenda e devagar foram enxugando o negócio. O negócio de comércio até que começaram só com fazenda. E aí, nesse processo de expansão das compras, dos novos pedaços da fazenda, né? Na verdade, lá atrás era o seguinte, era uma propriedade só, muito grande. Um cara lá tinha um casal de filhos. E quando ele faleceu, ficou metade pro filho, metade pra filha. Aí, esse cara, esse filho, ele era muito viciado em jogo. E ele foi perdendo a fortuna dele tudo no jogo. E quando acabou a grana dele, ele começou a apostar pedaço da fazenda. Então, hoje ele apostava uma... Ele dividiu a fazenda em matrículas pequenas e ia apostando. Então, hoje eu perdi uma pro Gustavo, perdi uma pra você no outro dia. E a fazenda foi se fragmentando em vários pedacinhos pequenos. Entendeu? E aí, quando o meu avô foi comprando esses fragmentos, teve gente que não quis vender. Então, a gente tem sítios dentro da nossa própria fazenda. Entendeu? E a nossa fazenda tem uma conformação um pouco diferente. Quando você pensa em fazenda de café, o pessoal mora tudo numa vila, né? Todo mundo pertinho. Lá não. Como era propriedade diferente, eram todas pequenas sedes. Então, a nossa fazenda é tudo espalhado. As casas, sabe? E aí, ele levou, tipo, quase 30 anos pra comprar. A fazenda Aleluia hoje é composta de 36 escrituras. Então, foi comprando bem devagarzinho mesmo. E aí, o nome veio do seguinte. Quando ele comprou a última, quando o meu bisavô comprou a última matrícula, ele chegou em casa e falou assim, comprei a última. Aí, minha tia, sei lá, ele falou assim, Aleluia! Aleluia! Exatamente. Aí, ele falou, gostei, vai ser Aleluia. E aí, ficou fazendo Aleluia. Então, o pessoal pergunta se tem a ver com religião. Não tem. É da sua tia, mas é a questão. Exatamente, exatamente. E aí, foi essa história aí da fazenda. E o que acontece? Meu pai nasceu em 1966. Ele é o penúltimo filho. E, em 1964, meu avô teve uma colheta muito boa, na verdade, no ano anterior, em 63. E aí, ele já foi, comprou umas fazendas novas e tal, comprou um gado pra pôr na fazenda também. E ficou de pagar logo no outro ano. E ele embarcou o café no dia 4 de abril de 64. E aconteceu o golpe militar nesse dia. E o café dele ficou preso em Santos. Todo o café. E ele precisava pagar as contas que ele tinha feito. E ele foi reaver esse café só dois anos depois. Então, ele quebrou. Quebrou totalmente. Então, aí, ele teve que vender, tipo, todas as fazendas novas que ele comprou. Retrocedeu até o tamanho da fazenda. Parou um pouco de produzir café. E aí, ele começou também a produzir tomate. Então, meu pai, ele teve que trabalhar desde muito novo, assim. E, tipo, meu pai fala que não aguenta ver tomate na cara dele, sabe? Porque, desde pequenininho, meu avô pegava o menino. Tem uma maneira de fazer a mudinha de tomate lá, com folha de jornal. Todo mundo enrolava isso. E aí, meu avô foi crescendo de novo. Em 92, o café ficou muito ruim, cara. O café, tipo assim, veio a, sei lá, em dinheiro de hoje, 150 reais. E aí, meu pai, de novo, teve que voltar a plantar tomate para reerguer. E quanto está hoje o café? Só para dar uma baixa separação. 1.200, 1.300. 1.300 para 150. A gente está num momento... Não, é melhor. Mas para quem está assistindo, tem uma baixa comparação, né? A gente pode tentar. 1.300 estava a 150. Exatamente. A gente pode até falar de mercado. Ele está acima da média, assim, né? Não está... É o que eu tenho que falar com o pessoal. Ele está acima da média, mas eu acho que vai ser uma rendita... Vai estabilizar. O próximo dos mil reais. Eu vou te falar um negócio. Eu prefiro o café de 700 reais a dois anos do que o café de 1.100 hoje. Os custos de produção eram muito menores. Há dois anos a gente pagava 1.600, 1.700 uma tonelada de adubo. Agora eu paguei 6.800. Então, tipo assim, as pessoas não têm muito essa dimensão do custo de produção que está altíssimo. Hoje você vender café a 900 reais, que estava outro dia, dá prejuízo. Tomagem é... Muito apertada. Entendeu? Então, o mercado de café está... A gente está num momento preocupante, assim. Os produtores estão bem apertados financeiramente para poder manter os custos, manter a fazenda girando. Mas, assim, no geral, essa é a história da fazenda. Aí em 90 e pouco você falou que voltou para o tomate. Meu pai voltou a plantar tomate porque o café estava ruim demais. Entendeu? E meu avô, ele sempre foi muito ligado à igreja católica e tal. E chegou num ponto que ele falou assim, não, meu avô é minha avó. Quero dedicar minha vida para a igreja, anunciando e tal. E não quero deixar... Quando eu morrer, eu não quero deixar nada de bens. E passou tudo para os meus tios. E aí, constituíram uma sociedade e o pessoal foi crescendo, comprando outras fazendas ao longo do tempo. Mas, em 2004, o pessoal quis sair, sabe? Aí, meu pai e a minha tia ficaram só eles dois e hoje está assim, tocando dessa maneira. E também, hoje, lá na fazenda tem as partes das alfaces. Não sei se você já viram aqui no mercado de Franca, tem Ribeirão, fazendo aleluia um pacotinho gordinho assim, alface, rúcula. Para lavar, tudo só vem água, tem. Tem bastante, todo mundo. E é bem grande, até. Não é um lugar que eu frequento com tanta frequência. Tem essa parte das verduras que o meu irmão toca e eu fico com a parte do café do meu pai. Então, essa é um... Bom, e aqui é uma coisa, é uma história de empreendedorismo desde o começo, né? O tempo inteiro você consegue perceber, cara, vi um negócio bom ali, vai, faz, por mais que você faça tudo certo, você sempre está sujeito às intempéries do mercado, não adianta. Com certeza. Não tem garantia de sucesso. Dois anos atrás, eu não imaginava o que ia acontecer, nós todos muito novos e de repente o mundo parou por dois anos e todo mundo soube se reinventar e as coisas vão mudando de categoria. É o que aconteceu com o seu avô lá atrás, né? Cara, ficou dois anos parado na mercadoria dele no porto. Exatamente. E aí, o que você faz? Você assumiu dívida, o que você vai fazer com aquilo lá? Não tem cartilha. É, os imprevistos estão aí. É uma coisa que está fora do controle da gente, né? Tem receita de sucesso, né? Não tem como falar assim, não faz isso, isso, isso que vai dar certo, com certeza. Mas a chance... Não, a chance que você se prepara é muito maior. Preparação, planejamento, a gente sempre tem que ter... Tem um pouco de sucesso do que não fazer, né, às vezes, mas o que fazer, se você fizer isso e você vai estar aqui, é difícil. Mas eu vejo também como a gente acha que se prepara e os problemas mudam, pega a gente de um lugar diferente, né? Sim. Ano passado eu comecei a fazer viveiro e entrou uma... Tipo assim, eu não sei se vocês conhecem um pouco de viveiro de café, mas você semeia em, sei lá, junho, julho, cuida dessas sementes, dessas mudas até dezembro pra entregar. Chegou no dia 15 de dezembro, eu tava marcado pra entregar no dia 23 e tal, meu viveiro tava lindo, cara. Aí entrou dia 22, um funcionário lá ligou e falou, Augusto, vem cá que tem uma coisa estranha. Cheguei lá, cara, entrou uma bactéria no meu viveiro, dizimou. Então, em dois dias, tipo, eu perdi, tava com as mudas todas vendidas, tive que comprar a muda de outro fornecedor pra honrar com o meu cliente, tomei um prejuízo gigantesco, foi foda. E aí esse ano eu falei assim, não, dessa doença eu não sofro mais. E aí esse ano eu fiz um puta de um viveiro, tipo, muito bom, um dos melhores que eu vi, não tem cliente. Por quê? Porque com essa mudança de tudo aqui no Brasil, época de eleição, o pessoal tá um pouco preocupado, né? Todo mundo, assim, como é que será que vai ser? Tirou o pé, ninguém tá plantando, muda sobrando. A questão do custo do café alto. Exatamente. Então, ano passado eu tinha cliente, não tinha muda. Esse ano tem muda, não tem cliente. E você tem que saber lidar com essas... Mas eu tô me compreendizado. Mas é o Jordan, cara. Acho que a frase do Jordan, sempre que a gente termina um contrato da agência com um cliente, eu tenho mandado essa frase. O cliente, tipo assim, cara, porque é normal você não ter mais uma relação comercial com a empresa. Eu sempre falo, lembra muito do Jordan, cara. Que ele fala que ele arremessou, eu não vou lembrar o dado agora, mas diversas últimas bolas em jogos e errou. Ele teve a última bola na mão dele e perdeu o jogo, mas ele é lembrado por todas as vezes que ele conseguiu acertar. Se ele só quisesse arremessar a bola que ele ia acertar, não vai dar. Então, assim, é normal isso acontecer. Quem não é, quem nasce e vive num ambiente onde não tem empreendedorismo de jeito nenhum, minha esposa, por exemplo, ela é fisioterapeuta. Ela vem da academia, ela acabou mestrada na medicina da USP e tal. Ela fala, nossa, você lida muito bem com a frustração, né? Começa o projeto e tal, deu problema, meu, bora para o próximo, entendeu? Você não dói? Dói, mas tem que doer muito rápido. É isso. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você fica sentado chorando. Eu acho que é muito por conta disso, né? E vou fazer um link agora com um dos momentos que eu acho que teve essa mudança muito grande. Muita gente ficou fechada em casa e teve que ir para o online. E aí, quem se deu muito bem nessa época é uma empresa que é patrocinadora do Pausa, que vocês usam também, né? Tudo mais. E é a plataforma de e-commerce mais antiga do mundo. Sabia dessa? A gente antiga. Do mundo. A gente entrevistou o Rodrigo aqui. O Rodrigo, acabei de passar 10 dias com ele nos Estados Unidos, né? E brinco muito com ele. Cara, você é louco, velho. E ele é louco mesmo, né? E ele falava de e-commerce 25 anos atrás. Olha só. Sabe? Cara, vai ter venda online. Vai ser assim e tal. Óbvio que não no formato que é hoje. Mas o cara já tinha uma visão, né? Uma visão muito grande. Tá? Então, se você quiser aproveitar esse know-how de 25 anos e ter a plataforma de e-commerce mais simples de mexer, mais intuitiva, muito tranquila e muito acessível, é e-roba. Então, acesse e-roba.com.br e com a partir de R$60 por mês, R$60. Cara, você gasta num lanche ali de noite. Você pode começar a montar a sua loja virtual com todas as ferramentas possíveis e imagináveis para vender o seu produto para o Brasil todo. Beleza? Então, e-roba.com.br. Sugiro que você monte sua loja ainda hoje. Você vai usufruir de um mercado que é muito amplo. O Brasil em 2022 bateu R$27 bilhões somente no mercado online. É um número muito grande, cara. Nós estamos aí entre os países com maior venda online e a visão do Rodrigo se estende, né? Eu estava com os Estados Unidos que eu comentei. Nós dois montamos as empresas lá. O mercado brasileiro é muito grande, R$27 bi. E o mercado americano vai fechar o ano de 2022 com R$1.07 trilhão. Então, é 50 vezes maior do nosso mercado brasileiro aqui somente online. Então, é... E é muito legal a visão do cara. Opa! Estou indo para lá. Estou montando lá. Então, a estrutura que a e-roba tem no Brasil é muito robusta. Faz com que ele tenha subsídio para poder fazer lá. Então, o primeiro patrocinador do Paus aí é muito bacana. E nem vai demorar 25 anos dessa vez. Eu garanto que nem um décimo disso, cara. Isso é muito mais rápido. Exato. Muito mais rápido. Exato. Show de bola. Cara, e fala para a gente como você foi parar lá. Você falou que foi um divisor de águas. Foi. Cara, meu primo... Você fez direito? Mexeu com muita coisa e aí... O que aconteceu, velho? Eu conheci o Café Especial com o meu primo. Meu primo que começou o Café Aleluia com o Augusto. Eles começaram em 2016. E quando você entra no Café Especial, a tendência é você querer doutrinar todo mundo que está perto de você. E eu fui uma dessas cobaias do meu primo. Coffee evangelizado. Exatamente. É isso. Eu fui uma dessas vítimas do meu primo. Comecei comprando café moído mesmo. Como todo mundo começa e deve começar. Só de trocar o tradicional pelo especial. Aí eu comecei a entender a diferença. Eu não curtia muito café. No geral, eu não curtia muito café. Não entendia porquê, mas não gostava muito de café. Aí eu comecei a tomar esse café especial. Comecei a entender a diferença. Aí eu me apliquei bastante em entender o que era. Eu vi a galera crescendo pra caramba, falando sobre isso e tudo. Comecei a estudar, a ver. Teve um campeonato aqui em Franca. Copa Presca. É um método específico, a Copa Presca. Fui lá. Eu tinha uma pressa pro primeiro método que eu comprei, coincidentemente. Método mais barato, método brasileiro. Mais fácil. Fácil de fazer. Aí eu ia ter um campeonato. Falei, caramba, que campeonato? Por que campeonato? Qual que é a diferença? Eu tenho que pôr o café? É o mesmo café pra todo mundo? Só tem que pôr água? Aí eu comecei a entender que tem variações de quantidade de pó, de água. Temperatura. Foi escraiada tudo aí do café. E fiz minha receita. Fiz minha receita pra eu participar desse campeonato. Campeonato que tinha gente do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, uma galera barista já. Foi dentro da Pera lá, não foi? Esse foi dentro do... Espaço do Júlio, da Amogiana Assessoria. Aí tinha uma galera que já era barista, trabalhava com isso, contratada em cafeterias do Rio de Janeiro, Ribeirão, tudo. E no final das contas eu ganhei esse campeonato como a melhor extração desse campeonato. É, hoje você não entendeu o que que é isso. Não, e você tava usando um aventalzinho emprestado do Aleluia, coincidentemente. Aí a gente sabe o que ele fez, mas ele continua fazendo a mesma coisa também. Aí eu cheguei pra ele, ó, eu vou participar do campeonato, ele não tem uma camiseta, alguma coisa, pra eu colocar de Aleluia, só porque eu vou estar lá mesmo. Mas não foi pra mim não, foi pro... Vai sair, né? Vista Expresso, me arruma qualquer coisa, um bonezinho. Ah, tem um avental aqui, tá com um avental branco, escrito Aleluia. Falei, beleza, tá bom, vou participar desse trem aí. Aí tirou um monte de foto, ó, de Aleluia, lá foi aí que começou a ligação. E o engraçado disso aí é que bem nessa data... Assim, esse campeonato foi bem pequeno, foi bem regional, assim, uma coisa bem informal, sabe? Bem zoeira, assim. E eu tava na feira internacional lá em Boston. E lá tava acontecendo o Campeonato Mundial de Barismo. E, tipo assim, até a gente tava com um representante brasileiro aqui, que é a Marta, gente boa pra caramba, muito boa barista. Só que eu tava tão empolgado com ele, tipo assim, que tava acontecendo na mesma hora. A apresentação dela e a apresentação dele. E o pessoal filmando no Insta. E eu aqui vendo ele, e, tipo assim, um campeonatinho nada a ver, e o Campeonato Mundial acontecendo aqui. E eu fiquei super, tipo, animado com ele. Na telinha olhando. Mas às vezes é aí que tá o negócio, né? Exatamente, cara. Que massa. Em cima, a gente nem imaginava que ia trabalhar junto. Não. Isso faz... Mas só um Zé Ruela com o seu vental. É, é. Primo do meu cunhado, entendeu? Foi 2018, faz quatro anos isso. A gente começou a trabalhar junto no começo desse ano. Aí, porra, aí não tem como. Eu ganhei um campeonato. Foi um êxtase danado. Eu não manjava nada de café. Eu falei, cara, é muito louco isso. Aí eu era fotógrafo. Eu comecei... Nessa época eu fazia já algumas fotos pro workshop que eles faziam na fazenda. Fazia fotos pra produtores, pra marcas de café. Contestou a minha chaleira aí, mestre? Eu botei sua chaleira elétrica no fogo. Ele falou assim, quer? Eu tô aqui explicando. Eu chamava ele pra tirar as fotos, né? Do workshop. E aí, ele querendo me ajudar, né? Tudo proativo. Eu tava falando aqui. Ele falou pra mim, ô, quer que eu coloque água pra esquentar? Mil contos de chaleira. Aí eu falei assim, não, pode pôr. Aí eu viro pro lado assim, minha chaleira elétrica no fogão, mestre. Fritando, clássico. Fritado, sacanagem. Aí eu virei e falei assim, o que que pôs isso aqui? Ele falou assim, ué, cara, você pediu pra colocar água pra esquentar. Ah, eu não manjava. Não tinha ideia de que eu tinha chaleira elétrica, né? Pra chaleira elétrica, o que que é isso, cara? Pra mim, chaleira é no fogo, né? Ah, tá quente. Não enche o saco. Você queria água quente, não, né? Tá quente. Achei esquisito. Achei estranho essa porra de reter. A água tá quente. Nossa, mano. Aí, cara, eu era fotógrafo, fazia isso. Não sei se você tá trabalhando pra ele até hoje, pra pagar chaleira, hein? E o pessoal vai no graal, né? É que fala que eu tinha uma cópia e fica preso, o resto deixa o rim lá. Que é isso, que os funcionários lá, os consumidores... Você foi vítima, você foi vítima do Tadeu também, dessa cópia de organização. Aí o Tadeu, a primeira participação muito importante é o Augusto com o Show. O segundo participante muito importante da minha vida é o Tadeu. O que que eu fazia? Eu era fotógrafo, eu tinha o meu escritório e tudo, podia trabalhar em casa, mas eu não curtia. Eu gosto de relacionamento, eu gosto de fazer network o tempo inteiro. O meu negócio é derreter chaleira. Aí eu catava meu note e ia pro Olinto. Aí eu ficava no Olinto trabalhando, conversando com... Aí eu ia pro Olinto, sentava na mesinha lá, ficava conversando e aprendendo com o Tadeu. Intimidade suficiente pra entrar no balcão e tirar meu próprio expresso, porque ele me ensinou a tirar expresso, foi o Tadeu que me ensinou a tirar expresso. Aí eu ficava lá fazendo network, entrava gente, sentava, conversava, vendia meu produto, que era foto na época, fazia foto pra essa pessoa e começava meu relacionamento dentro do mundo do café dentro do Olinto. Aí surgiu a oportunidade de uma dessas... Vamos fazer a pausa aqui? Porque a gente tá... Falando, Tadeu, falando do Olinto. Inclusive, foi me sugerido abrir em casa. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir que eu tô curioso. Eu acho que vai ter a rosquinha do Tadeu. A rosquinha do Tadeu tá aí. A rosquinha do Tadeu tá manjada. Cara, assim, ó. O Olinto café, desde o primeiro episódio do Pausa, quatro se não a gente, Tadeu é um cara muito parceiro, que acredita muito nessa questão de... Eu acho que a ideia é de... Apostar no empreendedorismo. Empreendedorismo pra todo mundo, pra todos os lados, né? Sabe o que isso é. Você falou da rosquinha do Tadeu, tá aqui mesmo. Tá aí, né? Tá aí, tá vendo? Cara, Tadeu nesse piano de Bauru, igual eu, que estudou lá em Bauru, épocas diferentes. E ele, cara, desde o começo ali do Pausa, ele fez questão de patrocinar, de estar junto com a gente. Então, é muito bacana. Se você quiser ter os produtos da Olinto Café no Brasil todo, é só acessar loja.olintocafé.com.br e você vai poder desfrutar do café artesanal da Alta Mojana na sua casa. Ou, se você quiser fazer também todo aquele trabalho que eles têm na Olinto pra poder conhecer a fazenda do pé à xícara, é acessar olintocafé.com.br e conhecer mais. E se tiver em Franca, faz uma coisa, vai na Olinto, coloca no Google Olinto Café, chega lá e procura pelo Tadeu, porque é uma figuraça valida. Isso, que você falou dele desde o começo, cara, ele é solista pra caramba. Ele é incrível, cara. Ele até sofre pra falar disso, porque ele faz questão de ajudar demais todo mundo. E assim, os outros episódios, é que dessa vez não, mas de vez em quando tem gravação, ele vem ele aqui, dá tapa na bunda de todo mundo, né, e fala umas besteiras e deixa as coisas aqui, assim, você fala, não, volta, fica aqui, né, é muito engraçado. A minha amizade com o Tadeu começou lá atrás, tipo, eu tinha uns 13 anos de idade, e tinha uma viagem que a gente ia fazer pela igreja lá pra ver o papo e tal, e meu pai falou assim, não, vocês querem ir, vocês vão ter que trabalhar, eu não vou dar café, dinheiro assim pra vocês, eu dou um saco de escolha aí pra vocês, vocês torram o café e vai vender, e se vocês conseguirem, vocês vão, vocês não conseguirem, não vão. E aí, essa, tipo, eu sempre gostei de vendas e tal, e a gente torrou, aí a gente torrava, eu e minha irmã torrava o café, embalava numa embalagem mó zoada, assim, transparente e tal, tinha até uma etiquetinha lá, aí eu cheguei e falei assim, não, né, a gente tem que vender esse larga escala, porque a gente começava a vender, tipo, no prédio da minha avó, no prédio do meu pai. 13 anos. Isso, a gente falou, não, a gente precisa de um intermediário, falei com a minha irmã. E, tipo, o prédio da minha avó, esquininha lá no primeiro olímpico, lá no centro. Aí eu bati lá, tipo, não entendi nada de café especial, nada disso, era uma escolha e tal. Ajudei. E aí eu falei, ô, prazer, meu nome é Augusto e tal, esse aqui é um café diferenciado e tal, você não quer colocar aqui pra vender e tal. Mano, a Bruna falou assim, Tadeu, você é da moral, moleque, sabe? E o Tadeu me deu moral, velho. É a Bruna. Colocou o café lá. A Bruna trouxe hoje, inclusive, ela que passou pra deixar. Mas é a cara da Bruna, fala, tá bom, esse moleque, né? E desde então, e aí, estamos lá. E aí, quando eu fiz curso de barista, fiz com o Tadeu, tipo, eu casei na pandemia, né? Meu casamento teve, tipo, 50 pessoas. Tadeu, o Tadeu estava firme lá. Então, a gente... Minha história começou lá, a história do Augusto começou lá, a história do café especial em Franca começou lá. E é muito bacana isso, né? Porque é você pensar que, mesmo no mercado, entre atos de nicho, não é um contra o outro. É um contra o outro. É um contra o outro. Consegue ter esse estalo de somar, de fazer as coisas junto, de conseguir entender que esse mercado consegue ser um mercado... Cara, todos os mercados, na verdade, né? Você tem outras agências de marketing em Franca. Cara, eu procuro trabalhar o máximo possível em parceria com os caras, assim. E acho que isso estende pra todos os outros mercados, né? Se você conseguir entender que teu concorrente não é seu inimigo... Exato. Você vai entender que tem mercado pra todo mundo. Você sempre tem a agregar e te ajudar também, né? Cara, ninguém vai em lugar nenhum sozinho. Exatamente. É o que você falou. Você tinha que ter um negócio de muda lá, deu pau, você precisou contar com alguém. Claro. Se ele não falasse com ninguém, você não ia ter muda. E se ele pegasse com o dono de dinheiro e trabalhasse em casa... É isso. Ele ia estar... Ele ia estar... Ele ia estar na edição de alguma. Então, ó... Se ele estar em casa até hoje... Fica o recado aí. Rony Cordeiro. Te falei isso ontem à noite. Sai do casulo, papai. Aí, inclusive isso, ó... Me gerou contato de uma outra marca de café, que me chamou participar de uma feira aqui em Franca de café, que era a Fancafé. Fui como barista, não entendia nada de café, sabia fazer café, mas não entendia nada, não. Aí... Mas já tinha ganho o campeonato. Pediu avental de novo. Só que eu tive que ser na outra marca. Na outra marca. Aí, vesti a camisa lá, vendi café, conversei e tudo. Aí, nisso, veio a Helda, que é do Café La Finca, que foi onde a gente se conheceu. Verdade. E é outra personagem extremamente importante na minha vida, que foi quem me deu a primeira oportunidade mesmo para trabalhar efetivamente com o café especial. Foi ali que eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre comércio de café especial. Ela me chamou para ir dois meses após essa feira, para ir para Belo Horizonte participar da Semana Intermissão do Café, que ela tem a feira lá, que ela tem o stand lá. Fui como barista também. Também não entendia tanto quanto dois meses antes. 19 de abril de 2021, que eu fui te visitar. Pois. Acabei de achar a mensagem para minha mãe aqui, ó. Faz dois, quase três anos, cara. Faz quase três anos. Faz quase três anos. Aí, eu fui lá como barista para ela. E tem essa forma de esticular e conversar para caramba. E eu não consigo muito ficar só fazendo o que eu tenho que fazer ali, café. Então, eu acabava ajudando ela a conversar com pessoas e prospectar e trazer clientes e passar dados sobre o café, que eu entendia basicamente ali. E acabou que ela gostou da minha forma de trabalhar e me chamou para trabalhar. Isso foi em novembro. Ela me chamou para trabalhar para ela em janeiro. Aí, deu tudo certo em janeiro. Trabalhei dois anos firme com ela. Me ensinou tudo de torra, de venda. A gente criou um laço muito grande. Crescemos uma empresa junto, uma empresa que ela já tinha, sólida, mas que era um negócio um pouco mais familiar. E a gente estruturou para ser uma empresa ali. E aí, você fez expertise em torra e tal. Porque você fazia os processos todos, né? Exatamente. Eu tive uns problemas familiares dela, que é onde eu assumi a empresa mesmo, de fato, por três meses. 100% só eu ali fazendo tudo. Desde a venda, torra, emissão de nota, financeiro, administrativo. 100% da empresa eu abracei. Sem questionar, eu assumi. Bucheiro. Eu puxei essa responsabilidade para mim. Porque eu sabia que eu queria viver de café e eu tinha que mostrar. Lembrando, esse janeiro foi o que precedeu os eventos de março, de 14 de março. Aí, que a gente viveu até um ano... Dois meses antes da mudança do mundo. Exatamente. Aí, ou seja, eu entrei na marca para vender. Dois meses depois eu não tinha para quem vender. Então, eu tive que... Eu queria viver daquilo. Eu tinha que mudar. Foi aí que a gente estruturou a empresa. Aí, eu trouxe tudo para dentro da empresa. Que a emissão de nota era feita por contador. Eu trouxe para dentro. Reestruturamos um monte de coisa. Começamos a atender novas pessoas que não vendiam ponto físico. Que eu vendia... Enfim, começamos a mudar. E isso partindo de mim, a gente começou a mexer os palitos. Porque senão eu não tinha o que fazer mais. Eu já estava largando a mão da fotografia. Aí, eu comecei a ficar firme mesmo. Ali, sólido em julho, agosto. Onde eu assumi tudo. Aí, no próximo ano, a gente trabalhou juntos. Queria aprender. E aprendeu na raça. Quem estava assim... Porque aqui em Franca, realmente, não existe essa concorrência. Todo mundo que tem marca de café ou é produtor de café é muito amigo. Entendeu? Então, a gente troca ideia. Inclusive, isso, com a Aldinha. Eu sou, tipo, normal com ela. Ele veio trabalhar com a gente agora. E de boa. Ela deseja todo sucesso para a gente. E vice-versa. Então, a gente é muito de boa. É normal. É normal. E aí, paralelo a isso, o que a gente comentava? Pô, o Estado está se tornando um profissional da hora demais. Completo. Entendeu? Que sabe fazer de tudo. E, tipo, eu estava meio que... Ah, isso antes de eu ir trabalhar para ela, eu já queria trabalhar, né? Então, eu fui nos meninos e falei, ó, eu quero trabalhar para vocês. Só vender no café. Eu não preciso de salário. Eu quero só as porcentagens do que eu vender. Aí, eu trabalho meio período. Continuo fazendo foto, vendo aí. Que der, vou ganhando uma grande e montando meu pezinho. Veio uma segunda proposta da primeira pessoa que me chamou para trabalhar no Fancafé. E veio a terceira proposta da Aldo também. E, no momento, na verdade, ele veio pedir para a gente, porque ele curtia a família, a marca e tal. Coincidiu de mim. Só que a gente não podia. Entendeu? Então, a gente falou assim, Gustavo, estamos em três, a marca é pequena. Era eu, a minha irmã e o meu cunhado, o Chop. E não dá, não cabe agora. Não é a hora, né? Exatamente. Foi exatamente isso. E ele falou assim, suave, de boa. E começou lá com o Lafim. Então, começou eu querendo trabalhar para o Aleluia. E eu querendo trabalhar com café e ir para o Aleluia, especificamente. Acabou que, na época, eu tive a proposta muito boa da Elda, que eu pensei no financeiro na hora. E, graças a Deus, porque isso foi maravilhoso para mim. Ter a Elda do meu lado ali foi extremamente importante. Isso te levou a conhecer tudo e aí você voltou para o Lafim. Dois anos depois, o Augusto me fez a proposta de ser sócio dele. Ele falou, eu estou numa situação que ou eu largo mão da marca e foco na minha produção, ou eu trago alguém com expertise para poder tocar isso junto comigo e a gente divide as responsabilidades e o know-how que a gente tem junto aí. E que é outra coisa do empreendedor de sucesso. Não vai ganhar sozinho. Não. É melhor você ter 50% de uma coisa grande. De uma coisa grande do que... Eu faço a pizza. Eu prefiro ter um pedacinho de uma pizza só do que uma pizzinha inteira. Exato. Então, é conseguir entender e acho que parte disso... Eu lembro muito, cara. Eu comecei a trabalhar... Na verdade, de formação, eu sou designer de produto, né? E eu fui para designer de produto porque eu amava um tênis da Adidas que eu jogava handball com ele. E eu amava aquilo. O dia que pingou o primeiro e-mail da Adidas me chamando para um projeto, eu nunca vou esquecer aquilo lá. Porque a mesma coisa que você falou. Eu queria trabalhar lá, fui para outro lugar, depois acabo voltando. O dia que chegou aquilo que eu falei, acabou, zerou. A partir daqui, é muito lucro que vai acontecer. Mas esse preparo prévio é o que te dá substituir para trabalhar. É isso. Porque às vezes se pegar essa aleluia lá atrás... Exatamente. A gente sabe o que vai acontecer. Exatamente. Quanto não ganhou de bagagem esses dois anos aí, parte técnica para poder falar, cara, agora eu consigo ter... Hoje eu consigo passar no peito. Falar que eu entendo de administração de uma empresa, entendo basicamente de marketing, entendo de tomar café, entendo do café, entendo de contrato, entendo da parte fiscal. Coisa que eu não sabia dois anos antes. Exatamente. Eu aprendi lá. E foi um reaprendizado muito grande para mim. Porque uma coisa é você falar assim, vamos trabalhar comigo, a empresa é nossa. Mas foi a primeira vez que eu realmente tive um sócio. Entendeu? Porque lá na fazenda, sempre tive a gerência, né? Então eu gerencio e tal, tal. Então uma coisa é você falar assim, vamos trabalhar junto. Outra coisa é você largar de falar assim, faça isso. Entendeu? Tirar o central ali de você e falar assim... Nível do peso. Exatamente. Estão pensando junto. Então toda hora ele me chamava atenção. Cara, é a gente, é a gente. Não é eu que vou fazer isso. É a gente que vai fazer isso. E realmente agora é a gente. Mas é uma desconstrução também de paradigmas. Não é fácil. E para eu chegar nesse momento de falar assim, pô, tem que chamar alguém, foi porque o Chop, né? Que é meu cunhado, quis sair para o mercado financeiro, trabalhar com empresa e tal. A minha irmã é arquiteta, muito boa, e falou assim, não, se eu não focar na minha carreira, não vai dar certo. Focou e eu fiquei sozinho. E aí o que aconteceu? Eles me deixaram uma empresa pronta, muito fácil de rodar, porque eu tinha poucos clientes que tinham recompra. Então, cafeteria, mercado e tal. Então eu tinha que embalar poucos produtos por mês e todo mês tinha recompra. Então ficou muito confortável para mim. Mas cada vez mais o meu trabalho na fazenda, na produção ia crescendo e eu tinha menos tempo para o café torrado. E aí começou a acontecer o seguinte, eu estava na pressa para passar um pedido, você faz um Ctrl-C ali para pôr no CEP, eu fazia o Ctrl-C do CNPJ, o café que era para São Paulo ia parar na Bahia, entendeu? E eu falei assim, pô, não dá mais, vai ficar sozinho. E aí você começa a pensar, cara, eu preciso chamar alguém. Aí você fala assim, tá, para eu chamar alguém para trabalhar aqui, vamos supor, para um funcionário, ele tem todos os encargos e tal. E assim, eu acho que quando a gente precisa crescer, é melhor você ser dono da coisa para crescer. Então eu falei assim, eu não preciso de um funcionário, eu preciso de um sócio que entenda do negócio, que tenha gana que nem eu tenho e acredite, e ame o café especial, ama o que faz, sabe? E aí eu falei assim, nossa, só tem uma pessoa, cara. Infelizmente vou ter que optar por ele. Exatamente. Foi isso aí. Eu já acho que é hora de sair aquela história do coraçãozinho de novo na tela. Wesley, por favor, por favor, por favor, Wesley. Coraçãozinho esbrotando agora do meio da mesa. Eu chamei e falei, cara, vamos... Show de bola. Então você vem da história da fazenda já, da na família, você veio do mercado e tentou várias vezes, e de repente vocês estão juntos de novo. É isso. E mercado, cara? Como está esse mercado? A gente falou agora há pouco de preço de saca, mas não só de valor de saca, eu falo assim, do mercado mesmo, o que vocês estão sentindo? A gente teve aqui já outros episódios, a gente falou de café, falou de mercado de café, de tendência, de onde está o café hoje, onde vai daqui 20 anos. Como está esse mercado? O que vocês enxergam desse mercado agora? Eu vejo que existem dois mercados muito distintos. O mercado de comodity e o mercado de café especial. O mercado de café especial, cara, cresce e é pulgente. Entendeu? Enquanto o mercado de café comodity cresce por 2%, 3% ao ano, o café especial 16%, 17%. E meu pai até fica um pouco estranhado com isso. O mercado de café especial, principalmente o mercado interno de café especial, não tem nada a ver com o que a gente fazia antigamente. Entendeu? Então, meu pai, por exemplo, quando vai vender um lote, um lote pequeno para ele, sei lá, 500 sacas. Entendeu? E aí o café não sai da fazenda enquanto o dinheiro não estiver na conta. E para ele entender que eu, para vender um café melhor remunerado, um micro lote para uma cafeteria, às vezes essa cafeteria precisa de 5 meses para me pagar. Entendeu? O principal motivo desse crescimento é justamente a próxima geração vir com essas ideias. E isso é um grande motivo do crescimento, do consumo, do mercado estar se expandindo. Essa galera jovem que está trazendo isso. Não há muita qualidade em tudo, principalmente em café. Isso é muito importante. Em sucessão, geralmente, o maior gargalo é esse, é o conflito de uma geração com o outro. Com certeza. É isso. E aí a história... Sim, por exemplo, dá... Não, mas está de cabeça aberta. Não, é aberta. Mas é esse o gancho que eu ia puxar. Porque eu falo assim, esse conflito acontece na hora que tem o respeito entre as duas gerações. Isso, exatamente. A história que... Mas ele é muito mais aberto. Que existe. Era há seis anos. Mas é claro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o especial. Sem dúvida. E até porque... Eu acho também que o Augusto foi crescendo e se posicionando lá dentro. Porra, confia em mim. Vou fazer isso aqui. Vai ter que ver o resultado. Eu te dei um saco de café, você foi lá e vendeu um saco de café para viajar. Então, pera, esse moleque é esquisito. Pera, ele vai me falar. É pertinho. 500 metros. Tinha 4 milhões de pessoas lá. Cara, eu cheguei a... Você escolheu um dia bom pra ele lá. Assim, cara. Você deve? Eu vi ele de perto aqui no Rio, em Roma, no Vaticano. Você foi lá? Que louco. Cara, a gente viu... Quando eu te vi lá, a gente viu com certa distância também. Fez lá, mas não tinha 4 milhões de pessoas. Teve uma missa lá e a gente viu... Acho que ele tinha um 20 perto. Um evento específico da galera aqui. É, é. Todo mundo me viu o papo. A jornada mundial da juventude. É, uma viagem muito da hora, velho. Você troca muita experiência. É muito legal. E eu fui em duas. Eu fui na Quina do Rio e fui lá na Polônia. Então, essa do café foi pra ir pra Polônia. E aí, volta pra falar pra gente então essa história de vocês conseguem essa sinergia entre as gerações e o que faz a coisa acontecer. Foi o que o Gustavo tava falando. É isso. E o bom interessante é que hoje também pro mercado especial a gente não tá dependendo muito da demanda mundial. Porque a gente tá conseguindo segurar muita qualidade dentro do nosso próprio país e é onde a gente consegue agregar maior valor sem toda a burocracia da exportação também. É onde a gente começa daqui aí consegue abrir o leque. É, exatamente. O mercado interno, então, tá demorando com força. Eu, com certeza, tenho vontade de exportar direto. Antes aí dessa mudança que teve eu tava com a empresa aberta. Estou com a empresa aberta nos Estados Unidos. Tava focado nesse projeto e com toda a mudança eu acabei vindo pra fazenda e aí é difícil, né? Quando você começa um projeto é difícil você parar e voltar e a vida mudou. Então, tenho vontade de exportar direto mas a burocracia pra você exportar direto e outra coisa o medo é grande também. Vocês sabem como é que é. Então, eu tô começando pequeno agora já, sei lá, tô conseguindo colocar 500, 600 sacas ano 16 Up que é preparado pra quem não sabe que já é um café diferenciado. Peneira maior, né? É, peneirado, peneira maior e passar pela eletrônica que é tirar todos os defeitos. Então, é realmente o ápice do café. Então, colocar isso aqui no mercado interno tá sendo muito bom e fazer contatos com clientes. Então, essa boa relação entre os clientes todo ano eles voltam. Entendeu? Voltam e é um mercado tão diferente que eles não perguntam preço. Entendeu? Tipo assim que café que você tem? Aí eu falo que perfil que você tá procurando? Ah, eu quero um perfil floral. Eu falo olha, eu tenho slotinho desse perfil floral vou mandar uma amostra pra você. Aí eu mando a amostra ele falou assim ele pergunta qual é o preço? Aí eu falo X. Aí ele não barganha. Ele fala assim eu te pago o preço eu preciso de prazo. Beleza. O que você precisa? E aí eu tenho um negócio com cada cliente. Tem uma planilinha no Excel então esse cliente... E aí é estrutura. E isso vem de estrutura de negócio. Sim. E entender que, cara ah, eu não vou fazer fiado. Cara, você tá fora do mercado. Exatamente. Exatamente. É conseguir entender. Mas tem que se saudar a operação. Não, tem mercado que você não vai fazer fiado ninguém fudendo. Tô dizendo esse mercado. Esse mercado. E você entender que tem que ser para a operação. Olha, a vista é tal valor você quer esse mercado. Não tem segredo. E isso funciona pra mim. E tem um risco. Você sabe o que você tá pisando. E outra coisa. Depende. Por exemplo, primeira venda às vezes o cara começou a fazer um contato e eu falo dessa vez como é a primeira vez vamos fazer direto. Depois das próximas vezes e tem dado certo pra mim. Entendeu? Então no começo meu pai ficava assim pô, como é que você vai entregar um produto que a gente passou o ano inteiro pra produzir e não vai receber na hora. Então ele ficou meio desconfiado. Agora que a roda já tá girando isso virou comum pra ele entender e pra mim só trabalha dessa maneira e os clientes vêm. não tá todo o café nessa modalidade. É um pouco do café. Ou seja, você tem um risco que você cara não te pagará. Já tomei calótica. Isso é parte do jogo senão você não sai na churra. Aí você não tá no mercado. Assim como você fez a muda e não vendeu a muda. O consumo de café especial há seis, sete anos era tipo de 2% da galera que consome café. Galera que consome café 2% consumia especial. Hoje. Hoje é quase 8%. Isso em 6, 7 anos. 8? 8%. É muito baixo. Aqueceu pra caramba mas ele tá super lindo assim. O que tem de mercado pela frente. E esses 8% é basicamente o que representa a produção de uma fazenda pro... Esse é o outro mito. O cara não produz só especial. A fazenda é 2, 3%. Não, quando eu falo... Porque agora já teve uma mudança da classificação de especiais. Lote de 80 pontos que era classificado como um café ótimo hoje caiu um pouco assim, na normalidade. Então a gente tá começando a falar de micro lotes. tipo assim, 2, 3 sacas é de 86, 87 pontos. Mas 8% é pouco mas comparado com 2 a 8 anos... Não, crescimento é absurdo. O crescimento é absurdo. É. Mas o mercado é impossível. É enorme. Tem muita coisa pra andar aí. O problema principalmente do brasileiro é o seguinte. Não é só a questão de preço que limita o consumo de café especial. É a questão cultural. Sabe? Então, não é tipo assim porque um custa 20 e o outro custa 60. É porque o cara não tá adaptado a... E isso também vem com a mudança de geração. A mudança de geração vem na produção e a mudança de geração vem no consumo pra poder mudar entender as diferenças. E o que você me falou tanto pra quem faz quanto pra quem consome. Muito tempo atrás. Não adianta também pegar um café especial e ir lá e fazer ele do junto comum. Exatamente. Todo processo tem que ser diferente. Só que se você já muda do tradicional para o especial já é uma... Você pode fazer essa coisa. Você vai perceber a diferença. É muito trabalho da produção até chegar no cliente pra ser feito de qualquer maneira. Então, o café especial ele exige algumas coisas. Um ritual. E você descalda o fio. E tem um café que você vai conseguir extrair uma experiência muito melhor. Exatamente. O café especial é uma experiência. Eu gosto de falar que é uma experiência porque eu acordo é meu ritual. É, eu gosto de falar de um café sentir o cheiro brincar com receita e isso é a geração. Nunca que minha avó ou minha mãe vai ter uma experiência de fazer café. Pois é, é normal. Faz café e põe na garrafa e pronto acabou. E depois que você entra nesse mundo é muito difícil sair. Por exemplo, a minha esposa não tomava café. Entendeu? Não gostava e tal. E depois que a gente começou a namorar e tal ela hoje... Ela foi chegada atualmente. Não, mas é o costume. Outro dia eu viajei e ela foi dormir tipo na mãe dela ela levou as tralhas, velho. Tipo assim, eu fiquei impressionado. Você olhou para o morredor. Levou balança. E sabe o que ela pediu de presente de aniversário? Esse café aí, mas não o café torrado em si. Ela queria, porque ela adorou esse café, cara. Ela queria o café verde. Tipo assim, você não separa tipo 60 quilos para a gente tomar durante o ano inteiro? Eu falei assim, lógico, você não dá 3 mil reais e eu separo. E aí o que aconteceu? Eu pus esse café no concurso e tem uma quantidade mínima. E eu não sabia que lá na armazém sobrou 12 quilos. E aí eu peguei e não contei para ela no dia do aniversário dela. Foi tipo há 3 dias. Eu cheguei e falei assim, está aqui seu presente. Um envelopinho era tipo vale café, sabe? Aí ela vai tomar esse café. Ela ficou feliz pra caramba. E pô, tipo assim, ver ela querendo tomar, ela com o paladar todo infantil dela que gosta de muito doce, muito salgado. Começando a perceber as nuances do café, cara. Tipo o seu. É paladar infantil mesmo. Então, nossa, eu fico feliz pra caramba. E também, uma coisa, você não tem ninguém para te mostrar sobre café especial todo dia. você não tem ninguém para te fazer café especial todo dia. Você não vai em cafeteria que tem um café especial todo dia. Tem certeza que você comprar um pacotinho, deixar lá e tentar começar a tomar um pouquinho todo dia, você vai tomar. É inevitável. É inevitável. Renato disse, você falou pra mim, tem o bar aqui, de Colorado e tal. Você já foi lá? Eu nunca vou escolher um bar de cerveja que eu não tomo cerveja, velho. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. É isso. Entendeu? Então, mas é mais de ter o hábito. É o hábito. Mas eu acho que o hábito tem crescido até e acho que a internet contribui muito nisso. Você puser no YouTube como fazer um café especial em casa, você tem canal pra isso. Você tem canal gigante. Você tem canal gigante que ensinam os métodos. James Hoffman, esse cara todo dia, todo dia. Ele foi um campeão de barista mundial e tem um canal gigante. Deve ter mais de um milhão inscrito. Ele faz muito review de coisas. Qual que é o cara? James Hoffman. James Hoffman. Em inglês. Hoffman, com a sobrenome. Depois você põe o link aí pra galera ver também. James Hoffman. Ele faz review de tudo, cara. Ele fala todas as diferenças de moagem, de tudo. Se você pegar os vídeos dele desde o começo, você tem um gabarito completo sobre tudo. Outro muito bom também é Morgan's Drinks Coffee. Puta, canal bom também. Depois eu pôr esses links todos aí. Outro muito bom aí pra vocês seguirem que tem bastante dica é arroba café aleluia. Esse é melhor, né? Esse é bom, hein? Posa no insight. Cara, você falou desse café, que é um café de edição especial. Olha a sua esposa lá de Natal. Tem um pra cada um de vocês. Olha só. Esse você vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Não. Pode moer no liquidificado. Não, moer no liquidificado. Não. Vou te mandar um vídeozinho. Cara, é o seguinte, esse café é um café realmente muito especial. Esse é o café, ele ficou entre os 10 melhores cafés reproduzidos na região. Muito alcoólico, velho. Passas ao rum. Sabor de rum e whisky muito forte. É, o passas, o sensorial dele é um pouco menor, mas a gente quis trazer isso por causa do Natal. A vina. E rum é muito, cara. Muito forte. A gente que produz o café, eu que produzo o café, esses micolotes são, tipo assim, eu tenho anotado, eu falo que são meus filhos. Eu sei pelo nome, quantas horas de fermentação. Então, esse café aí, cara, ele é um Catuai 62, ele passou por um processo de fermentação controlada com umas leveduras especiais, tipo, muito caras, velho. Sei lá, o quilo da levedura custa 150 dólares. de uma empresa que se chama Lalleman, que trabalha só com leveduras isoladas para café e ele ficou 135 horas fermentando. Depois a gente tira isso para começar o processo de secagem. E a colheta dele é toda seletiva. E aí, tipo, no momento que eu provei, porque aí eu vou, deixo o café pronto, provei e falei, nossa, que café sensacional. Eu chamei ele na hora para tomar ele em casa, falei, mano, achei um negócio aqui. Esse aqui tem no site de vocês. Tem no site, até dezembro, final de dezembro. Tem no Olinto. Dá uma olhada aí, esse é especial de Natal, Wesley vai por link também, entra lá e compra. Animal. Esse café ficou bom. E ó, esse café tem 39 quilos, torrado vai dar 30 e pouquinhos quilos e é só o que tem. Quem tem, quem não tem, não vai ter mais. A Marina tem mais 12 quilos, né? Você falou, aí ela pode vender esse café. que você deu pra cá. Pagando bem. Apesar de ser só um quinto do que ela pediu, né? É, é. Ela pediu 30, né? E aí, você falou a questão da levedura, desse acompanhamento que você faz, a gente sabe que se envolve em tecnologia pra caramba. A galera às vezes olha e fala assim, a roça, café, terra. A gente sabe que vai muito além. Vocês são adeptos da tecnologia na fazenda. A fazenda é adepta da tecnologia. Na verdade, a nossa quebra de paradigma, eu não gosto dessa visão, tá? De, ah, a fazenda é roça. Não gosto. Nunca gostei. E até a nossa embalagem quer transparecer isso. Então, tipo, aqui atrás, ó, tem todo o nosso, um desenho do nosso parque industrial, lá da fazenda, que a gente ajudou a desenvolver com uma empresa chamada Acucid. Acucid. É, isso. É uma empresa que já trabalhava no rastreamento de grãos um tempão. E... E aí, ela quis entrar no mercado de café, de secagem de café, secagem estática de café, que já se mostrou muito problemático nos anos 70, por conta de a tecnologia não acompanhar. Então, o que acontecia? Você colocava um monte de café, vou entrar num papo mais nerd aqui, você colocava um monte de café cereja parado no mesmo lugar. Ali tem muito açúcar, tem muito calor. O que acontece? Fungo. Dá pau. Exatamente. Então, na década de 70, houve muitos secadores estáticos e isso acabou porque não deu certo. E aí, a Acucid veio de novo com esse insight, né? Com essa ideia e precisava de um produtor doido para tentar testar. Meu pai, velho, gosta. Ele não gosta de café, ele gosta de fazer maracutaia, mano. Tipo assim, desenvolver máquina, fazer rolo, vende um carro e pega duas vacas e passa as vacas para frente. Ele gosta. Ele gosta de fazer isso. Da hora. E aí, ele foi no Paraná e viu o projeto e falou assim, olha, se isso aqui realmente der certo, eu compro tudo. E meu pai ajuda a desenvolver, mas a gente nunca ganha o maquinário. Por quê? Porque ele me fala uma coisa, filho, é o seguinte, quando você ganha alguma coisa, você não pode falar mal. Quando você compra, você pode falar mal. Nada é perfeito. Então, esse sistema é cheio de defeito. Entendeu? Mas, dentre os sistemas que estão no mercado, com certeza, é o melhor. Então, a gente ajudou a desenvolver isso. E o que isso agregou lá na fazenda? No geral, lógico, não é só isso. É todo um manejo adequado de lavouras. Mas, numa produção hoje de 11 mil sacas do ano passado, a menor pontuação foi 82 pontos. Então, eu lembro que quando começou o café especial, lembro que vocês estavam costumando fazer um perfil diferente. 83. Exatamente. Então, isso agrega demais no valor geral da produção da fazenda. E eu também ficava um pouco frustrado quando eu estava na faculdade e eu via o pessoal fazendo lotes, micro lotes incríveis e falava, pai, não é possível que a gente não tem capacidade de fazer um micro lote de 87 pontos. Aí, eu falava assim, filho, micro lote de 87 pontos é a cereja do bolo. Eu preciso fazer o bolo. Então, hoje ele já fez o bolo. Ele faz 11 mil sacas de 80 pontos e eu vou lá e coro a cerejinha com um lotinho desse. Entendeu? Então, o meu trabalho hoje é fazer essa cereja do bolo porque o cara consegue fazer. E às vezes eu fico meio pistola com ele porque ele, agora tem até um secador inédito lá ainda esse ano que está sendo desenvolvido, não está no mercado ainda que se chama SE. É um secador que são duas visões. Tem a visão que a empresa que está desenvolvendo quer e tem a visão que a Fazenda Aleluia quer. A Cucid pensa nele para um secador de baixo custo para produtor pequeno e o Aleluia pensa num secador para micro lotes. Então, a gente desenvolve ele como a empresa quer e paralelo a isso a gente usa para fazer umas experiências. E aí, teve dois lotes que eu fiz exatamente igual. Então, colhi os dois lotes no mesmo dia, do mesmo jeito. Um lote eu fiz no meu trato, todo trabalhoso, demorei 32 dias para secar e o outro lote ele quebrou o pau e secou em 72 horas. O meu lote bebeu 85 e o dele também bebeu 85. O que isso quer dizer? Que às vezes, cara, faz o simples. Entendeu? Então, às vezes ele parece com uns lotes lá de 84 pontos. Ele teve um lote de 84 pontos, a gente teve que fazer muita entrega futura por causa de uns contratos que a gente tinha fechado. O lote tinha 1.500 sacas, cara. Entendeu? Então, tipo assim, isso é muito bom. Teve uma exportadora que perguntou para ele, você mandou um lote para a gente provar, a gente gostou, lote número tal, quantos sacos você tem? Ele falou assim, quatro carretas. Aí ele falou assim, não, é o lote escrito, blá, 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 blá. Quatro carretas. Quatro carretas. Aí os caras fizeram a mostragem por carreta. Foi muito engraçado. Paravam a carreta e faziam a mostragem. E aí ele conseguiu agregar, tipo assim, muito na fazenda inteira. Qualidade no volume. Qualidade no volume. Entendeu? Então é isso aí. E esse negócio da cereja do bolo é interessante a adaptação para demanda, oferta e demanda. Ele há dois anos era contra a fermentação. Eu perguntava para ele, por que você não, é o Augusto, por que você não fermenta café, cara? Porque você tem café para caramba. Ah, eu não acredito nisso. Isso aí não dá para você controlar. Eu posso fazer um café esse ano, ano que vem eu não consigo fazer o meu café, eu posso estragar meu café. Isso eu já trabalhava na Elda e estava começando a entender muito mais e querendo fazer coisa nova. Perguntei para ele, por que você não faz café fermentado? Não, eu não gosto. Café fermentado não controla, enfim. Aí no ano seguinte... Aí o cara que está comprando... A primeira... Que entrou no levedor. A galera busca, está buscando, essa busca pela qualidade está crescendo e os perfis exóticos estão crescendo muito e se você... E é melhor vender uma quantidade menor com valor muito maior do que você ter que vender muitos muito grandes com risco muito maior. só que ele vai ter que fazer os dois, né? Vai ter que fazer os dois. Vai ter que fazer o levo boas. Mas a cereja do levo tem que continuar. Vai ser o topo do funil porque ele comprou todos os outros na verdade. É, isso aqui é o último na vitrine. Ganhar concurso é o... Olha, eu vendi um café e o primeiro ano que ele fermentou ele ficou em terceiro lugar no particular. E no segundo reforçamento ele ficou em terceiro lugar no particular. E outra coisa, cara, não importa, eu vendi esse café, não esse, um outro café que vai entrar na nossa linha no que vem que ficou em terceiro lugar e eu vendi ele por 3.500 reais a saca. Entenda, esse café, o trabalho que ele deu 3.500 reais é prejuízo. Mas você tem que pensar que é um marketing. Eu estou investindo em marketing. É investimento. Ele puxa a imagem da fazenda. E só teve um motivo porque eu entrei na fermentação controlada. Porque meu pai tem uma filosofia que ele fala assim, aqui na fazenda as portas estão sempre abertas. Você nunca fala não de primeira. Você sempre vai experimentar o que o cara está te oferecendo. Então, já acertamos muito com esse secador e já erramos. E erramos pra caralho. Muito, muito. Prejuízos incalculáveis assim. E aí, umas empresas, por exemplo, como a Lálima, como a Nucoff, falou assim, Augusto, vamos, 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 vamos fazer, vamos fazer e tal. Dois anos seguidos. E eu falei, não, esse ano não, esse ano não. E aí chegou um momento que eu falei assim, tá bom, vai. Vamos fazer. Aprendi demais, cara. Que legal. Hoje, estou buscando comprar um fermentador tipo, financiar o negócio que nem tem dinheiro de tanto que eu acredito nisso. E é isso. Cada vez mais eu vejo que meu pai é um cara assim, muito empreendedor. Porque tudo que eu faço, se eu não tivesse essa cabeça aberta, se eu não tivesse falando esse sim pra essa empresa, tipo, não teria isso aqui. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes você erra, às vezes dá trabalho, às vezes não leva nada. Você falar sim, é só mais uma reunião, mas... Mas é esse o mercado. É esse o mercado. O mercado em todos os sentidos ele é dessa forma. Pesquisa e desenvolvimento, tentativa e acerto. Ou seja, errou, acertou, só que se fala de prejuízo, é óbvio que teve um gasto, mas com certeza é calculado isso. A questão é uma das competições do empreendedor correr risco. Exatamente. Mas é o risco calculado. É isso. Então assim, ah, eu posso aqui perder tanto. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Só que se você não fizer isso, você não acerta. Né? Então, eu acho que a gente encaminha pro final e dentro desse, mais uma vez dentro do episódio, a gente consegue falar de sucessão, de empreendedorismo, de mercado, da história de vocês e bacana como essa história se cruza, né? E mais uma vez, nada é por acaso. Nada, com certeza. Não tem nada que seja por acaso. Não tem sucesso que venha por... Ah, aconteceu. Tem uma base estrutural muito grande por trás ali que faz com que o empreendedor consiga chegar no... Um monte de cabeçada. Exatamente. Um monte de tentativas. Um monte de alegria, um monte de tristeza. E é isso que constrói uma história. E é isso que constrói uma história, né? Show de bola. Geralmente a gente pede pra vocês deixarem uma mensagem, uma dica, alguma coisa, uma palavra final aí pra galera que tá assistindo a gente. Quem quer começar? Comecei aí primeiro. Tô pensando aqui. Eu gosto de uma frase. Putz, fugiu de quem que falou. Não importa quantas vezes você cai. O importante é quantas vezes você consegue se levantar de novo. E o empreendedorismo é isso, cara. É cair e levantar o tempo inteiro. Se uma hora você não consegue levantar, acabou, cara. É bater firme, é mirar lá. Eu mirei lá, tô aqui. Agora tô mirando em outro lugar. Tô chegando lá. É mirar e ir. Show de bola. É isso. É, eu concordo muito com o que ele falou. Vou completar com... Ele falou isso aí, me veio o rodo da minha esposa na cabeça. Ele tem 89, ele tá contando os dias pra Z90, no dia 11 de março, ano que vem. E ele é um empreendedor fantástico. E sempre que ele para pra falar, eu presto atenção. E ele falou assim, falou assim pra mim. Eu não tô... Eu tô perto do final da minha vida. Mas eu tô vivo ainda. Então eu sonho. Atualmente a próxima meta dele é fazer a 80ª viagem pro exterior dele. E ele tá com foco nisso aí. Então ele falou assim... Com 90 anos. Com 90 anos. Exatamente. Ele falou assim, o dia que eu parar de sonhar, eu morri. Morri. Então eu acho que essa é a mensagem. Tem tudo a ver com o empreendedorismo. Não para de sonhar. Você nunca tá no patamar... Não é só financeiro. Entendeu? Você não tá no patamar, você não fica estagnado. Sempre ao mês de mais. Sempre sonho. Show de bola. Isso aí. E é com essa mensagem que a gente encerra o Pausa pro Insight de hoje. Valeu, galera. Valeu.